Só quatro anos e o Gabriel já mostra habilidades sobre as rodinhas. Ele veio de Santa Catarina junto com o pai para a abertura da maior pista de skate da América Latina aqui em Porto Alegre. A gente fez um esforço com a família toda e estamos aqui hoje. Feliz da vida. Agora eu estou indo para o surf e o skate. O conjunto de pistas tem 6.200 metros quadrados. O investimento público foi de 2 milhões e 400 mil reais e a abertura oficial reuniu amadores e profissionais. Toda essa estrutura fica às margens do Guaíba, cartão postal de Porto Alegre. A nova pista já foi certificada pela Confederação Brasileira de Skate e logo deve receber competições nacionais e internacionais. A gente está inclusive em tratativas iniciais já de trazer eventos nacionais para cá e inclusive uma etapa do Mundial. O lançamento acontece em um momento de grande popularidade do esporte após a estreia do skate nas Olimpíadas de Tóquio e a conquista de três medalhas pelos atletas brasileiros. Um estímulo para muitas crianças. A prata da fadinha Raíssa Leal também ajuda a consolidar a presença de mais meninas nas pistas. Muita guria começando, muita, muita, muita criança começando. Adultos, crianças, jovens e veteranos dividindo os espaços. E em muitos casos, como do Diego e do Gustavo, a paixão pelo skate atravessa gerações. A gente fala que o skate é uma família, né? A gente é uma família gigante. T пока. Tchau, tchau. Tchau, tchau.